Música Calma, Sheik, as crianças já vão chegar. Cavalinho também está esperando. Ih, já chegaram, olha só aí pequenininho. Está pertinho da televisão? Aumentou o volume? Quer ver se a BJ que é sua hoje? Legal, isso significa que você mandou cartinha, que você mandou e-mail. Não esquece, manda daquele jeitinho que o tio ele gosta, com foto, com desenho. A gente vai mostrar e ler sua cartinha aqui. Olha, eu estou recebendo um e-mail que vem do Jonatas Copelo Veniolis. Escreve assim, Olá tio Uli, obrigado por ser esse instrumento de bênção na vida dos nossos filhos em tempos tão difíceis que a televisão está tentando contaminar a mente das crianças. Tem uma filha chamada Júlia de 5 anos, super esperta e ama ver o seu programa. Ama os bonecos. Por favor, me passa os horários do programa, pois quando eu ligo está no meio ou terminando. Deus abençoe toda a sua equipe, Irinete e Júlia. Beijoca! Para a mamãe Irinete e para a Júlia. O tio Uli e os bonecos é de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã. Tem no sábado, 7h30 e tem no domingo, 8h15 também, tá bom? Para você participar junto com a gente, pela internet também, no www.redesuper.com.br. Valeu? Beijoca especial. E tem mais cartinha, meninos. Olha, achei. Olha, mas que cachorrinho folgado, hein? Olha só. Tio Uli, tudo bem com você e com os bonecos? Tudo bem comigo e com os bonecos. Eu me chamo Marcele, tenho 4 anos e sou de juiz de fora. Amo o seu programa e os bonecos. Vejo todos os dias. Quando não acordo antes, minha mãe me chama para eu não perder. Que legal! Será que teria um jeito de aumentar o tempo do seu programa? Hum, tive uma ideia. Vou falar com o meu chefe, Marcele. Vou falar para ele assim, Alex, tem que aumentar o tempo do programa, porque a Marcele pediu. Será que teria um jeito? Vamos ver se dá um jeito, tá? Acaba muito rápido, rápido. E é tão gostoso. Beijos carinhosos para você e para os bonecos, especialmente para a boneca Babi. Marcele, eu também gosto demais da Babi. A gente aprende sobre os instrumentos musicais com ela, né? É bom demais. Nesse nosso novo programa tem tantas surpresas que já chegou e estão chegando por aí. Valeu? Beijoca especial, Marcele. Povo querido de Juiz de Fora e recebendo o sinal da rede super de televisão. Ô, ô, vamos mais uma? Vamos mais uma? Porque a criançada está mandando muita carta, muito e-mail. E vem de quem esse? Vamos ver. É da Bruna Coelho. Boa tarde, Tiuli. Segue anexo fotos da minha filha. Ela adorou seus bonequinhos. E se tivermos a oportunidade de gravar o programa com vocês, será uma honra. Bruninha, de quatro anos, agradecemos desde já. É a Giane. Vamos ver a foto da Bruninha. Tem mais de uma. Olha só na telinha do Tiuli. Olha que chuchu. Essa pequenininha. Giane. Olha essa, então. Super fotogênica. Gostei de ver, hein, Giane. Ó, quero te receber um dia aqui no Tiuli. Seja para cantar, para dançar, seja para tocar um instrumento, seja para dar uma entrevista e bater um papo aqui com os bonecos. Combinado? E eu vou ficar esperando a sua cartinha, seu e-mail. Você viu aqui aparecendo em todo o tempo que o Tiuli está falando. Então não demora não. Fala, mãe, manda a cartinha para o Tiuli. E eu vou ficar esperando aqui. Valeu? Beijoca e até já. Tchau. 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 Tchau.